As atividades da Semana do Idoso em Pato Branco estão movimentando a terceira idade. Atividades culturais e recreativas estão sendo realizadas em vários momentos. Nas ações organizadas pela UNAT, foi a vez dos próprios idosos mostrarem seus talentos. Música, teatro, dança e poesia. Às seis e meia é fim do dia, na porta o caipira come. No poente o sol se some atrás das altas seraninhas. Dentro da Xoxa Maria faz um beredo sem nome, dizendo que está com fome e que torresmo ela queria. Um mundo assim tão belo permite, ó Criador, que seja o nosso anelo honrar com santo amor. Estudos levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelaram que existem mais de 33 milhões de pessoas idosas no Brasil. O estudo também mostra que este número vem crescendo por causa dos avanços da medicina, que aumentou a expectativa de vida dos brasileiros. As pesquisas também indicam que em 2050, um em cada quatro brasileiros será idoso. Temos aí o público de idosos como protagonista da ação, então são nossos artistas levando a cultura da pessoa idosa ao palco. Não só nessa semana, mas todos os dias aí do ano a gente tem que ter esse foco na valorização e na dignidade da pessoa idosa. A participação nas atividades da Semana do Idoso são um acontecimento para a terceira idade. Uma oportunidade para sair da rotina e celebrar a vida. As amigas Zulidas Anoto e Genar Giaçom participam há anos das atividades e não perdem o dia dos encontros por nada. Comecei a vir porque me interessei, né? Depois de idoso tem que achar alguma coisa para fazer. Daí eu comecei a vir e gostei, mas já é desde 2012 que eu estou aqui. Participar aqui na UNAT, para mim, é ter qualidade de vida. Com este ano, fazem 14 anos que eu participo e não penso em parar.